Estamos aqui com a Zélia, que é a mãe do Fábio, e ela vai falar pra gente qual foi a sensação de, depois de todas essas informações por mídias sociais, encontrar o filho bem, graças a Deus, tudo certo com ele, dona Zélia? A sensação foi muito boa, né? Foi maravilhosa a hora que eu vi ela aqui, porque o susto foi demais. Mas eu vi que ele tá aqui do jeito que ele tá aqui, só está, pra mim já é uma grande vitória de Deus. Com certeza a senhora é uma pessoa muito religiosa, né? Sou, sim. Acreditou em milagre e o milagre aconteceu. Acreditei e acredito, viu, Elton? Milagre acontece. Não é o primeiro milagre que tá acontecendo com ele, não, já é o terceiro. Só que esse foi o pior. Sim, um bom. Sim, um bom. Amém.